Nós estamos fazendo esse vídeo em homenagem ao aniversário do Warren Buffett, são 89 anos. Tá bem, né? Ele só come Coca-Cola, toma Coca-Cola, come só porcaria. E tá inteiro lá, 89 anos. Esse vídeo aqui a gente fez em homenagem ao Warren Buffett. Será que o Warren Buffett investe em fundos imobiliários? A gente fez uma ampla pesquisa, eu e o Jacinto lá do Funds Explorer. Jacinto tem lá uma newsletter, se cadastra na newsletter dele, tá aqui embaixo na descrição, muito boa. Jacinto, hum... Warren Buffett investe em fundos imobiliários, sim ou não? Fundos imobiliários não, Tiago, mas ele investe em REITs, que é o cindado dos fundos imobiliários, que são basicamente os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Isso, os primos dele. Exatamente, os primos. Mas também, Tiago, olha só, ele investe em imóveis diretamente. Diretamente. Portanto, o Warren Buffett já investiu em imóveis, investe em imóveis em REITs, e a gente vai falar algumas transações que ele fez e até traçar um pouco do perfil de negócio que ele fez em fundos imobiliários, que é muito parecido com o que ele faz com ações, né? O tradicional, o Value Investing e comprar quando tá tudo barato. A gente mapeou aqui algumas transações que o Warren Buffett fez. Seguinte, Tiago, a primeira aquisição dele de Will State, ele comprou uma fazenda em 86, né? Logo depois da bolha ali do Midwest americano, né? Ele pagou 280 mil dólares por uma fazenda de 400 acres, que dá mais ou menos aí uns 161 hectares, Tiago. É, pelo que a gente mapeou, teve alguma crise na região, nós não somos peritos nisso, mas teve alguma crise na região. O preço das cotações das terras caiu bastante e ele comprou na baixa, uma abordagem muito similar com o que ele fez em ações em geral. A segunda transação que nós mapeamos foi um imóvel em Nova York que ele comprou no início da década de 90. Teve uma espécie de bolha em Nova York e os bancos deram muito acesso a crédito para, enfim, pessoas comprarem imóveis. Essas pessoas não pagaram e os bancos ficaram com esses ativos e os próprios bancos fizeram uma espécie de fire sale, uma liquidação desses imóveis que estavam em seus balanços. O Warren Buffett foi um dos compradores e a gente viu os números aqui, são impressionantes, né? Ele comprou, na época estava pagando um yield de 10%, né? E certamente o preço dos imóveis valorizou, o preço dos aluguéis valorizou, a gente estima que ele tenha ganhado pelo menos uns 15% ao ano em imóvel em Nova York. Ou seja, um negócio em dólar também, né? Um negócio extremamente rentável, bem acima do SP500, que ele fez essa abordagem novamente contrarian, comprando na baixa de alguém que estava precisando desesperadamente daquele dinheiro, que eram os bancos. É isso aí, Tiago. E outra coisa também, né? Agora é o seguinte, além de imóveis diretamente, o Warren Buffett ele compra imóveis de uma forma indireta, via REITs, né? E olha só, Tiago, um dos REITs que nós pesquisamos aqui é o Certified Growth Properties, né? Em que ele comprou, na época que era dezembro de 2015, pelo valor de 70 milhões de dólares, Tiago. Isso, ele comprou 8% do REIT, 70 milhões de dólares e aparentemente foi na conta pessoa física dele lá. Exato, foi na física. Ou seja, a participação dele da Berkshire Hathaway é o maior patrimônio dele, mas ele tem uma graninha por fora. Tanto é que deu para comprar 70 milhões de dólares, com essa graninha que ele tem fora da Berkshire Hathaway, 70 milhões de dólares ele botou ali no Certified Growth Properties. E tem também uma participação que ele comprou pela Berkshire Hathaway, né? Que é a empresa que ele está no dia a dia, a empresa que ele é o maior acionista, é a empresa que ele é mais conhecido por ser o presidente, chairman. Enfim, conta um pouco mais dessa transação, Jacinto. Foi o seguinte, Tiago, ele comprou via Berkshire Hathaway, né? Ele comprou uma participação no fundo Store Capital, tá? Ele comprou uma participação aí pelo valor de 377 milhões de dólares, tá? Na época foi 9,8% do fundo e ele comprou a 20 dólares e 25 reais por cota. Isso foi em 2017, Tiago. Então, respondendo a pergunta que nós criamos no começo. Warren Buffett investe em fundos imobiliários? Não, mas não porque ele não gosta de imóveis, não porque ele não está no Brasil. Exatamente. Certamente, se ele fosse brasileiro, ele consideraria investir em fundos imobiliários. Ele investe nos REITs lá fora, que são, vamos dizer assim, os pares dos fundos imobiliários. Ele investe em imóveis, mas ele é muito cirúrgico. Ele compra, geralmente, quando as condições de mercado são extremamente adversas, os preços estão extremamente depreciados, ele compra imóvel na baixa e quase todas as transações aí respeitavam esse critério. Basicamente, ele faz o que ele faz com ações e imóveis de tempos em tempos, quando surge algum negócio interessante na frente dele. Portanto, se o Warren Buffett fosse brasileiro, certamente ele compraria ações brasileiras e também compraria fundos imobiliários. Você acha que o Warren Buffett compraria imóvel hoje e o fundo imobiliário hoje? Hoje não, mas na época, sem pós-crise, sem dúvida ele compraria, Thiago. Certamente, eu concordo com você. Beleza, Jacinto, muito obrigado. Eu agradeço, Thiago. Não deixa de seguir a newsletter do Jacinto lá, do Funds Explorer, todo dia. Conta um pouco mais aí para o pessoal como é que funciona essa sua newsletter gratuita. A newsletter é muito simples, pessoal. Basta vocês entrarem no site do Funds Explorer, que está aqui embaixo. Vocês simplesmente colocam, façam uma conta gratuita, cadastrem o seu e-mail e você já vai receber a newsletter todo dia pela manhã. Beleza, pessoal. Muito obrigado. E aí 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 E aí